O Emerson subiu a bola, início de jogo aqui em Jundiaí, o chute é alto, longo, vai direto para a endzone. Recuperada pela equipe do Corinthians! Recuperada pela equipe do Corinthians! Pra receber a bola, vem o snap, snap é bom, vem o chute! E tá lá dentro, o extra-end com um ato eager! Subiu a bola, o chute não é alto, mas vai direto para a endzone, é touchback, vai partir da linha de... A mão, entrega para o jogo que ele consegue, tem bastante espaço, vai avançando, fica próximo na marca da primeira descida, derrubado ali na linha de 20. Ele é derrubado na linha de 33 jatas, mas é... Sétimo. Então, vamos lá. Sétimo. Passe incompleto pro Yuri, escapa do primeiro, já tem a primeira descida, vai avançando o Camisouso, ainda está de pé derrubado na linha De 38 jadas, é o que você está fazendo, o movimento adentro da jogada é o Yuri, vem o snap, posicionado pro passe, sem tempo, entra no bote, faz um passe louro É passe incompleto A mão, entrega pro jogo corrido, bateu na chefe, passa o encheque, o espaço pelo meio é derrubado na linha, de 38 jadas É o snap, entrega pro jogo corrido, o encheque, derrubado Vem o snap, o snap é bom, vem o chute, o chute é alto, a bola graja bastante, o Camara fica com ela, vai tentar o retorno Busca a perna direita, escapa do primeiro, já tem papo na jogada, vai avançando o Camisouso, escapa Sai de campo ali próximo da linha de 30 Durante o... Entrega pro jogo corrido pro Ferrari, vai tentando achar espaços, ele é derrubado, não consegue avanço ali Agora posicionado pro passe, a pressão tá chegando, faz o passe pelo meio, é passe incompleto Posicionado pro passe, tem tempo, consegue a conexão pro Carioca, já tem falta na jogada, ele é derrubado na linha de 16 jardas Tivemos uma falta na jogada Então acabou o jogo corrido pro Ferrari, vai tentando achar espaços, é impugnido pela defesa da equipe do Espada Vem Zé Fili, fica com a bola, faz o passe curto, é passe incompleto Vem Zé Fili, já tem falta na jogada, faz o passe pelo meio, é passe completo pro Camara Vem Zé Fili, pega pro jogo corrido pro Ferrari, não consegue, o avanço é quarta descida Vem Zé Fili, pega pro Emerson, vem o chute, o chute é alto, a bola viaja bastante Quica ali na linha de 5, e na linha de 9 jardas, um ótimo punch aí do Emerson Vem Zé Fili, pega pro jogo corrido de novo, vai tentando achar espaços, já consegue a primeira descida Vai avançando Jake, até a linha de 25 jardas Vem Zé Fili, fica com a bola, fica com a bola, faz o passe, faz o passe louco, é passe completo pro Jesus Primeira descida e vula mais, vai aqui pro Sexta Fili Vem Zé Fili, fica com a bola, faz o passe, faz o passe curto, é passe completo Vem Zé Fili na mão, pega pro seu corte, puxei de parte, tem tempo de uma volta dentro do lado Na linha de 12 jardas, e mais Vem Zé Fili na mão, vem Zé Fili na mão, vem Zé Fili, tem tempo, abre o passe, vem com a bola Vem Zé Fili, vai com o passe, Vila, ve Marion Eden poxa, vai jogando Sexta Fili... Vem Zé Fili... Vem Zé Fili... Vem Zé Fili... Vem Zé! Vem Zé Fili... Vem Zé Fili... Vem Zé Fili... Vem Zé Fili... Vem Zé Fili! Vem Zé Fili... Vem Zé Fili... A bola está aqui para o Corinthians, o Apolo vai retornando, vai retornando, não vai ser parado, vai o camisa 11 e vai conseguir 2 pontos na equipe do Corinthians em Juárez. Subiu a bola, vem o chute, o chute é alto, é longo, vamos ver se vai ter retorno, não vai ter retorno, vai partir na linha de 20. O Snap Lee, fica com a bola no camisa 13, entraga para o Camara, vai buscando espaço pela lateral, arrancou o camisa 1, primeira decide muito mais, vai avançando o Camara, vai avançando o Camara, e vai para o Camara. Já posicionado o Camisa 18, vem o chute, e está lá dentro, subiu a bola, o chute é alto, é longo, não vai ter chance de retorno, é setback. Vai para o Camara, vai para o Camara. 3,5 na mão, posicionado para o passe, tem tempo, para a direita para o Mega, passe completo, sai de campo na linha, de 32 jardas, é primeiro, 3,5 na mão, entra no primeiro, que vai chegar no espaço, escapa do primeiro, é derrubado na linha, de 41 jardas, 3,5 na mão, traga para o jogo, vai chegar no espaço, derrubado na linha, segurada do ataque do Spartans, 10 jardas de penalidade, vai repetir a segunda, 3,5 na mão, tem falta na jogada, offside da equipe do Corinthians, existem rolares, 5 jardas, 3,5 na mão, entra no jogo, corrido com o tempo, parado, já estava paralisado, já estava, 3,5 na mão, posicionado para o passe, olha para a esquerda, tem tempo, mais um passe longo, e interceptação, vai retornar da equipe do Corinthians, tem blocadores, vai avançando, passa na linha de 5, gol, 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 Corinthians de gol, 2,5 na mão, 6,5 na mão, 2,5 na mão, E aí, o snap, o snap é bom, ganha o chute do Everson, E tá lá dentro, é que é uma ponte contra Vem aí pro chute, o Emerson subiu a bola O chute não é tão alto, é longo O Sheik fica com a bola, a bola passa da linha de 5 Passa da linha de 10, vai tentando o retorno Busca o meio do campo, vai retornando o Sheik Tem muito espaço, tem que passar pelo último marcador É, um, quatro, na linha de 20 e joga Agarrão na máscara da equipe do Corinthians Steam Rollers Metade da distância pro gol, do ponto final da jogada Primeira descida pra equipe do Spartans Música Derrubado na linha de 2, já deve Deserpo na mão, entrega a pomba Sai da pomba Deserpo no gol, o Inês da Latvia, ok Deserpo no gol Deserpo no gol Deserpo no gol Deserpo na mão, põe o seu tempo pra esquerda pra direita Vira mais um mega É mais linda o contrato da infalda Indiferente de um próprio cidadão Pesa do Corinthians do Teodos A bola vai ser posicionada Na linha de viajadas Iniciando Vai correr E mesmo Dois São Six Sport Dois Planebacks ali com uma mão no backfield Pega o chute Pega o mamão Posicionada para o passe e vira na endzone Dois pontos Subiu a bola mais uma vez O chute alto é longo Não vai ter retorno Vai direto para o endzone É touchback Pesa do Spartans tentando forçar a parada Pega o snap para o camisa 13 Posicionada para o passe Passa para a direita É passe completo com o Flauzino Vai buscando a lateral Sai de campo na linha Divina Já tem falta na jogada Entrega para o Ferrari Vai tentando o avanço Chega bem a marcação Não consegue ali Offside A bola escapou do camisa 13 Ele fica com ela Foi derrubado ali Perto Vem o snap Posicionado para o passe Camisa 13 A pressão está chegando Olha para a direita É passe incompleto Não consegue Vem o snap Posicionado para o passe A bola escapa da mão dele A bola está viva Está valendo isso tudo O li solta a bola É passe incompleto Quarta descida Vem o snap Snap é bom para o Emerson Vem o chute O chute é alto A bola viaja bastante Vai tentar o retorno A camisa 17 Escapa do primeiro Vai buscando na final Escapa do segundo O terceiro Vai chegar no próximo Na linha de 30 jardas Ainda está de pé Vai avançando Passa por mais um Tenta passar pelo Emerson Derrubado na linha De 24 jardas O chute é alto O chute é alto A bola viaja bastante O Manuel vai tentar o retorno Fica com a bola Escapa do primeiro No segundo Vai avançando É Manuel Passando ali A linha de 25 Tenta chegar próximo Da linha de 30 Derrubado Uma coisa Já estava nos dois minutos Antes daquela 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 Vai ficar falando pro juízo? 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 Entrega pro juízo o corrido com o Ferrari, vai buscando a lateral, camisa zero, tenta escapar, chega bem a marcação, ele é derrubado na linha de cinco jardas. É passe incompleto, tava na bola ali o Arthur, camisa cinquenta e um. E vai ser... O snap ali, posicionado pro passe, a pressão tá chegando, olha pra esquerda. É passe incompleto na... Posicionado pro Vitor, camisa dezessete. O snap, o snap é bom, vem o chute. O chute é alto, a bola vai sair de campo ali próximo da linha de trinta e cinco. a bola, o snap, vai passar bem a bola. A pressão tá chegando, olha pra esquerda. O snap, o snap. O snap, o snap, o clap. O snap, o snap. O snap, o snap. O snap. O snap, o snap. O snap. O snap, o snap. Vem o Felipe na mão, faz um passe, é passei pro quadro do Jesus, primeira descida, vai avançando o carro de 80, é derrubado ali próximo da linha de 10 jardas, ataque de parques ali utilizado pra próxima jornada, vem o Felipe na mão, faz um passe curto, é passei pro quadro do Jesus, derrubado ali na linha de 4 jardas, Vem o Felipe na mão, 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 faz um passe, é passei pro quadro do Jesus, derrubado ali na linha de 10 jardas, Subiu a bola, o chute é alto, vamos ver se tem distância, vai direto pra zona, é touchback, vai a partir da linha de 10 jardas, Vem o Felipe na mão, posicionado pro passe, faz um passe curto, é passe completo com o Falzino, vai seguindo bloqueadores, o camisa 87 é colocado pra fora, Vem o Felipe na mão, posicionado pro passe, vai pra direita de novo, é passe incompleto, não consegue... Defesa do Spartan se posicionando, ataque do Corinthians, montado, vem o Felipe ali, posicionado pro passe, a pressão tá chegando... Sacado! Vem o Snap, Snap é um pouco alto, o Emerson fica com a bola, vem o chute, o chute é alto, a bola viaja bastante, bate na linha de 27, não tem chance de retornar ali, a bola vai indo, indo, sai de campo na linha... A bola não segue no comando da parte, o camisa 8, ele entra aqui no primeiro, entrega pro jogo, desce com o chique, tem bons bloqueios, vai avançando, escapa do primeiro, O segundo, o segundo, derrubado ali na linha, de 24 jardas, tem falta... Vamos voltar na jogada, vai segunda... O segundo, a bola não segue no comando... O segundo, o segundo, o passe, já tem falta... Sai da falsa da equipe do Spartan, cinco jardas de penalidade... Ainda segunda descida... O segundo, 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 o segundo... Já tem falta na jogada. Já tem falta na jogada. Vem o Snap. Lee entrega para o jogo corrido com o Ferrari. Vai tentando achar espaços. Ele é derrubado na linha de 32 jardas. E vai ser... Vem o Snap. Lee posicionado para o passe. A pressão está chegando. Olha para a direita. É passe incompleto. Quarta descida. Colocou o Emmanuel. Vem o Snap. Snap é bom. Vem o chute. O chute é alto. A bola viaja bastante. O Emmanuel vai ficar com ela. Vai tentar o encontro com a camisa 27. Toma uma senhora pancada. Na linha de 20 já. Desse gol. Ele está aqui na mão. Fica na mão. Cabeça 4. Vai tentar o passe. O passe completo. Passe incompleto. Passe incompleto.